Vamos lá, de novo, se o presidente tem que buscar a reforma trabalhista. A reforma trabalhista será simples e puramente revogada. Essa proposta passou sem discussão, o rosto dela basta a sociedade brasileira, nada mais nada menos que uma selvageria que já destruiu mais de um milhão de impostos de trabalho formais no Brasil, que fez evadir 1,4 milhão de pessoas da contribuição da Previdência, a mostrar que não é assim que se faz a necessária modernização das relações de trabalho no Brasil. Nós, o PDT, temos medo da reforma e eu vou propor uma geração de reforma mais moderna, só que dará durar seis meses o debate e todas as forças interessadas do empresariado, mas especialmente da classe trabalhadora, a universidade, a experiência internacional, as igrejas, todos serão chamados para participar e dar sua contribuição crítica, para que a gente, de fato, recelembra as relações de trabalho no Brasil. Mas a guia dessa reforma é a proteção ao trabalho. Não é se introduzir insegurança jurídica e insegurança econômica no mundo do trabalho, que se faz avançar a uma sociedade como a nossa. O que o senhor presidente pode fazer para o estado do Rio de Janeiro com essas dificuldades que o nosso estado está passando? O Brasil precisa fazer uma profunda reforma que conserte as nossas contas e devolva a condição dos estados e municípios operarem as políticas públicas. Hoje a nossa sociedade sente que os serviços públicos essenciais de segurança, por exemplo, de saúde, cronicamente, estão praticamente colapsados, falidos, e isso precisa ser restaurado. Então se vai fazer a restauração disso com um financismo tosco que, a partir de Brasília, desconsidera as realidades locais. Ainda ontem falei ao conjunto dos prefeitos, na Frente Nacional de Prefeitos, e a todo um desenho de uma reforma fiscal com a recelebração do Pacto Federativo. Mas eu quero, para mim, o lugar na história daquele presidente da República que libertou o Rio de Janeiro dessa situação de colapso e de choque que a sociedade carioca e fluminense hoje estão vivendo. Reforma da Previdência, Silvio. Nós precisamos, com muita paciência e respeito, mostrar ao povo brasileiro que a Previdência Social está em caminho de falência. Já subiu de 73 anos. Portanto, isso realmente sinaliza a necessidade de a gente colocar em discussão uma nova gestão, evidentemente, para uma gestão mais eficiente, porque tem mais de 500 bilhões de reais de grandes empresas que foram recolhidos dos trabalhadores e não foram recolhidos aos cofres públicos. É preciso cobrar com força, com executar essa dívida e mostrar que o sacrifício só será imposto na proporção em que o maior pague mais. E esse é o princípio. Mas você também tem outras questões. Renúncias fiscais. Você tem uma gravíssima renúncia fiscal feita em cima da hipótese com o chapéu alheio. De novo, concentrando renda na mão de poucos, tirando da maioria. A partir dessas grandes soluções, nós vamos ter o tamanho do buraco. Mas isso nos permite, de novo, naquele tempo de seis meses, para que não haja susto, não haja imposição, não haja autoritarismo, nós vamos fazer seis meses de debate. Vamos propor um sistema de transição para um novo e moderno sistema de capitalização público, sob controle dos trabalhadores. Mas vamos ouvir os sindicatos, vamos ouvir o empresariado, vamos trazer as universidades, vamos trazer as igrejas, vamos trazer, enfim, todo mundo que tiver uma contribuição a dar. E hoje eu tenho muita gente trabalhando no desenho dessa proposta moderna, que eu acredito que em seis meses nós conseguiremos achar um ponto de equilíbrio para um novo acordo em que o jovem trabalhador brasileiro não seja tão gravemente sacrificado, mas que o valor aqui a ser protegido é a condição de dignidade dos nossos idosos, dos nossos pais, dos nossos alunos. Com a situação do Lula hoje, qual a importância do PT na candidatura? A pergunta é para nós. Repare bem, o PT é o maior partido do campo progressista brasileiro e passa por um trauma muito grave e eu tenho por isso muito respeito. Portanto, é preciso, eu tenho dito a nossa militância, é preciso respeitar o tempo do PT, ter compreensão, inclusive por alguma outra bobagem que aqui e ali de cabeça quente, que não é brincadeira o momento que eles estão vivendo. E por aqui nós tocamos mil os interesses da classe trabalhadora, com os interesses do mundo da produção brasileira, encerrando um ciclo de tragédia socioeconômica que o nosso país hoje impõe a 3,7 milhões de nacionais novos com nomes sujos no SPC e no Serasa. Enfim, a violência matou 62 mil brasileiros, jovens, pobres, negros das periferias, por ano nos últimos 12 meses e eu acumulei uma vivência e tenho um projeto. Evidentemente que eu não quero que a população acredite em mim só porque eu estou lhe dizendo isso. O que eu peço por agora é que as populações não se deixem manipular por ninguém. Nenhum político merece o entusiasmo pouco crítico de ninguém. A gente, pelo contrário, a sociedade amadurecida democraticamente, ela põe o pé atrás, assiste o debate, compara, vê quem é, de onde veio, com quem é, com quais companhias andam, de onde veio o dinheiro para não fazer promessas mirabolantes. Toda vida que você viu um político falando de coisas muito complicadas, de forma muito ligeira, muito simples, e aí você sente ali que aquilo ali parece bom, pode desconfiar que é mentira ou inexperiência. E aí, com a bênção de Deus, nós vamos achar nesse debate o caminho que aquele ou aquela a quem o povo brasileiro depositar sua confiança nós possamos colaborar no futuro. Obrigado, filho. Ciro Gomes, repórter Tio Mica, Baig, FM 89.3, programa Microfone na Rua, ao vivo, para toda a região, para todo o sul do estado, e internet para todo o Brasil. E para o mundo. Eu pergunto ao senhor o seguinte, privatizações, eu tenho visto que tem sido muito ruim para o povo brasileiro as nossas privatizações. Como é que está isso no seu programa de governo? Privatização deve ser entendida não como um preconceito, que é como foi feito no Brasil e como ainda tem sido feito no Brasil. Privatização deve ser entendida como uma de muitas ferramentas que você vai buscar conforme seja o serviço que você vai fazer. Então, vamos mal comparar aqui com o agricultor. Se ele vai, com devida licença do Ibama, fazer ali um desmatamento, ele precisa de levar um machado se a floresta for de troncos mais grossos. Precisa levar um facão se for só uma relva, um capim. Precisa levar uma foice, se for um arbusto, um pouco mais de coisa. Ainda mal comparando, é a privatização. Então, você deve ter um projeto nacional de desenvolvimento, e esse projeto deve estabelecer que o Brasil, dentro de 30, 40, 50 anos, deveria ter uns padrões de desenvolvimento econômico, padrões de desenvolvimento social de um país como a França. Nós estamos muito longe disso, mas devíamos ter uma qualidade de educação, uma segurança pública, uma saúde pública, uma infraestrutura de transporte, uma massa nas cidades, parecido com o da França daqui a 50 anos. Se esse for o objetivo, que é mais ou menos o que eu vou propor, a gente tira de 50 anos para trás o que é que nós temos que fazer agora. Partir daqui, para chegar lá, nós vamos por aqui, vamos por lá, quanto custa, quem vai fazer o quê, e o caminho deve ser a lei do menor esforço. E aí você vai escolher algumas coisas, por exemplo, telefonia. Faz sentido que o telefone seja estatal? Parece que não, parece que o telefone não faz mal nenhum que ele seja privado, desde que a gente faça um marco regulatório diferente. Porque hoje o telefone é privado, a gente tem muitas companhias, tem muitas linhas, mas a regulação está tão corrupta que o brasileiro hoje paga a maior tarifa de telefone celular do mundo. Então, aqui a tarefa não é estatizar, a tarefa aqui é melhorar o marco regulatório para proteger o consumidor brasileiro de uma exploração tarifária que não se justifica. Petróleo. No mundo do petróleo, você não brinca. Ou é o cartel das sete irmãs, pelo qual está se matando, se invadindo países, se introduzindo guerras civis, como acontece na Síria hoje, e a tensão recém-restabelecida com o Irã, ou são as estatais. E o Brasil é um país, no ocidente, que já tem prospectado petróleo, e que muito mais sinaliza para o mundo que teremos mais petróleo do que a Venezuela, do que os Estados Unidos. Só o que já está cubado, ou seja, dimensionado... Senhor presidente! Calma, companheiro. Só o que já está dimensionado e medido dá riqueza de 20 trilhões, com têndio e tapioca de reais. Se a gente entrega isso para o estrangeiro, nós estamos abrindo mão de um recurso sensível, estratégico, que pode guiar o desenvolvimento brasileiro. E aqui não é só vender petróleo. Aqui é você estabelecer uma indústria 4.0 de polímeros, novos materiais. E aqui é você superar todo o atraso tecnológico, com aplicações civis importantes. Aqui é uma indústria naval que pode ser retomada só pelos volumes de transporte de petróleo, indo e vindo, de derivado de petróleo. Aqui é uma potencialidade de refino, que emprega milhões de pessoas pelo mundo afora, e o Brasil está importando gasolina, importando óleo de giz. Portanto, qual é o papel da privatização? É aquele que o Projeto Nacional de Desenvolvimento definiu. Eu vou fazer mais uma pergunta ao senhor e vou deixar espaço aqui para os companheiros. Eu gostaria de ver um presidente da República que defendesse, Nicolás, e colocasse esse Brasil soberano. O povo brasileiro se sentisse com soberania, coisa que eu sinceramente vou dizer ao senhor que eu não me sinto. Você tem toda a razão. Os governos usurpando aquilo que o povo não lhes deu, hoje nada mais são do que vassalos do interesse internacional. O exemplo mais prático é o que aconteceu com o petróleo. Revogaram, nos primeiros dias do golpe, revogaram a lei de partilha, entregaram a potência dos estrangeiros o petróleo do pré-sal, que gastamos bilhões de dólares para fazer. E hoje o Brasil está praticamente sendo posto de joelho diante do capitalismo internacional. Vou lhe dar um exemplo. Estão querendo privatizar a Eletrobras. Como nós temos um sistema de geração de energia elétrica de base hidráulica, o que nós estamos dizendo na prática, e como não existe capital brasileiro suficiente para enfrentar esse nível de investimento, o que nós estamos dizendo, sem se aceitar esse abuso, é que nós vamos entregar o regime de águas. Ou seja, o Paraíba do Sul, que passa aqui, passará a ser controlado o seu regime de águas, os usos diversos, por exemplo, o resfriamento da chapa de aço da CSN, o abastecimento d'água de Boda Redonda, terão que ser discutidos com um capitalista lá em Xangai, na China. Isso é uma aberração que país sério nenhum do mundo pratica. O Brasil abriu mão de uma política nacional de defesa, onde as comunicações militares do nosso país hoje são processadas por satélite norte-americano. O GPS que guia os caças e as fragatas brasileiras é o GPS norte-americano. Parece piada, se não fosse trágico. Há bem de dizer, no último ano do governo Dilma, os chineses ganharam a concorrência para entregar, para fornecer os uniformes do exército brasileiro. Porque falta completamente ao Brasil uma política industrial de comércio exterior, falta uma política de defesa, e falta uma política exterior, que garanta que o brasileiro manda no seu próprio nariz. Nós não queremos ir à guerra contra ninguém, mas não queremos que ninguém mande no nosso próprio destino, senão nós mesmo. Muito obrigado e boa sorte para o senhor. Muito obrigado, meu irmão. E aí os companheiros, agora eu vou continuar perguntando aqui, porque tem muita gente por aqui, e a gente conseguiu deixar de passo aqui para os companheiros, que vai dar uma hora que você pergunta, eu vou ficar aqui numa hora que você achava que deve passar aí para você. Eu vejo o Brasil chegando a um fim de ciclo semelhante ao que nós vivenciamos em 89. Semelhante apenas, porque nada, a história não se repete, senão como faça, já dizia o Arx. Mas semelhante por quê? Um fim de ciclo, velhos partidos tradicionais, meio que desmoralizados, e a população procurando construir uma nova liderança. E é preciso que a gente tenha muita clareza disso, porque em momentos como esse o país se fratura muito. E é preciso que a gente conduza essa campanha pensando na unidade nacional para o dia seguinte da eleição. Portanto, é preciso fazer o debate, não vendo o adversário como inimigo a ser destruído, mas tentar fazer um empate de ideias para que o país, que vai se fraturar muito, você vai ver aí, 20, 15, 17, 18% para vários candidatos. De maneira que sinaliza para um governo muito frágil se o debate for radicalizado e não tiver clareza de que projeto nacional o país está querendo discutir. Eu que tenho muita experiência, estou sentindo a minha responsabilidade crescer, do que aconteceu com o Lula. Vou tanger a minha campanha assim, vou ser duro com relação aos problemas, à crítica da situação do país, mas muito respeitador, muito respeitoso dos adversários todos que no campo democrático estabelecerem essa premissa de compromisso com o futuro do país. O Estado do Rio, como você vê agora, tem jeito? Tem, mas sem uma forte interação com o governo federal, em bases completamente diferentes das que foram humilhantemente impostas ao Rio, não tem saída. Só para o senhor ter uma ideia, de cada R$ 100,00 que o Rio de Janeiro arrecada, R$ 13,00 estão sendo cobrados pela União de volta num padrão de dívida absolutamente selvagem que foi inflado sem culpa nenhuma do Rio de Janeiro pela política ruinosa de juros que o governo federal faz. Depois, o Rio de Janeiro cometeu um erro, mas esse erro não foi de má fé. Quando nós explodimos a produção de petróleo na bacia de campos, o Rio de Janeiro passou a ter uma receita de origem no petróleo muito alta, mas essa é uma receita vinculada ao preço do barril de petróleo. Então, é uma receita que você sabe, historicamente, que vai oscilar. Então, só para o senhor ter uma ideia, quando o Rio estabeleceu esse novo patamar de gasto corrente, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por R$ 110,00. Em função da crise de 2008, da crise internacional, etc., esse barril caiu para R$ 30,00. E aí o Rio de Janeiro quebrou. Então, quebrou por esse caminho, afora toda a notícia infame de roubalheira, de corrupção, de escandalosa apropriação patrimonialista do Estado. Estruturalmente, o problema do Rio tem essa natureza. A oscilação da receita de petróleo e a gravíssima questão da forma com que o Rio de Janeiro aceitou fazer um acordo com a União Federal. Evidentemente que isso tudo tem que ser consertado e é meu compromisso. Quero, para mim, tenho dito por orgulho meu, eu quero ser amanhã reconhecido pelo Carioca, pelo Fluminense, como o presidente da República que libertou o Rio de Janeiro dessa situação de tragédia. Um bom comentário. Um bom comentário. o que é uma questão vencedor E aí,